Fala rapaziada, começou daqui um novo vídeo pra quem vai assistir no YouTube, depois vamos fazer um prata ao global, eu tô live na stream, né, não quando você estiver assistindo o vídeo, eu tô live agora, gravando esse episódio, então você vai ver algumas doações chegando aí também, você vai ver algumas mensagens, Jinzor, I was waiting for you so long, vamo que vamo, what's up Jinzor, 10 months, buddy, thank you, então eu vou respondendo a galera aí também, pessoal que for assistindo o vídeo depois, Então beleza, deixa eu ajeitar o chat aqui, que sem o chat eu não vivo, hein, Batata Killer, tava sumido, hein, Falenzão, vamo arrebentar essa temporada, 18 meses Batata Killer de sub aqui na live, valeu, meu querido, vamo sim, cara, vamo arrebentar, valeu, meu querido, diminui a ciência do mic, dá pra escutar o olho da casa, tudo, é, o microfone aqui é bem potente, Xunbrega Cavani, fala, Falenzão, saudades da sua stream, tamo junto, valeu, Xunbrega, saudades também, cara, deixa eu ver se consigo abaixar um pouquinho aqui, o level do meu microfone, mas eu acho que não vai dar muita diferença, vamo ver, baixei um pouco aqui, vamo ver se vai ficar um pouco melhor, Matheus Portilho, 19 meses, Falenzão, vou lá na casa da SK Domingo, demorou, meu querido, conversa com o Dead aí, sobre isso daí, tamo junto, vamo aí, que sabendo se tá vindo pra cá, legal, Jungzinho, arcanjo e gordaço, Falenzão, Arcanjo é teu amigo, o arcanjo foi meu primeiro nick do CS, mas era com C, valeu, Jungzinho, tamo junto, tá baixo agora, é, vai abaixar um pouco o microfone, né, galera, vocês tem que aumentar o som de vocês aí, pô, vocês tem que aumentar o som de vocês, não tem jeito, eu abaixei uns 40% aqui o level, né, pra ele captar menos o som do ambiente, então vocês abaixem um pouquinho, aumenta o som de vocês aí, pô, tá de brincadeira? Baixei muito? Aumenta o som de vocês, Falenzão, que saudade da sua stream, o encontro das lendas foi top demais, obrigado pela oportunidade e pela sua humildade do caderno comigo, você deu exemplo lá, sensacional, a melhor visão tá com os filmes de você, tanto que eu falei, Vini Moraes 92, valeu, meu parceiro, obrigado a você por ter ido lá, espero que tenha gostado, foi demais o evento mesmo, cara, tamo junto. Vamos dar uma olhada no chat com tudo isso aqui, o que você achou do time da Faze, o time da Faze tá forte, hein, tá forte, hein, os meninos tão fortes, tem linha preta na tela, vamo arrumar já isso aí, isso aqui é o tamanho do negócio aqui, E aí, piranha, uma louca, seis meses com você, meu querido, não vejo a hora de completar 69 com você, beijinhos, saudades da sua live, suas sorteias, principalmente a louca, valeu, meu querido, muito obrigado, velho, pronto, tomou um meia aqui, já, galera, o negócio, tava preta. Paulo Gubil, você é o cara, essa temporada é nossa, RunSKG, valeu, meu parceiro, obrigado por a louca e por o Gubil, tamo junto. É nóis na fita. Oh, yeah. Vamos centralizar daqui, centralizei. Tamo junto, que esse segundo semestre seja repleto de conquistas, o Heddington, valeu, Heddington. Obrigado, meu querido, com certeza, vamo tentar fazer o nosso melhor, isso que importa sempre. Tô cheio de sticker aqui, hein, mano. Ó, troféu novo. Muceta bolhadinha aí, não pode, hein, esse trocadilho aí não pode, hein. Aí eu vou ter que trazer o óculos já cedo na live. Tá de brincadeira, live de família aqui, rapaz. Hã, você tá de brincadeira comigo? O que é, a gente quer um troféu de quarto finalista, velho. A gente quer usar o troféu de finalista, velho. De campeão, velho. Esse troféu aqui, ninguém quer esse troféu lixo não, falem. Cadê o troféu aqui? Quer ver aqui, ó, a gente quer colônia, ó. É esse que a gente quer aqui, ó, campeão. Que troféu de quarto finalista, se eu falem, seu bosta. De brincadeira. A gente quer que o troféu de campeão, mano. Mas tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Ô, louco, Camis. Bolinho de arroz? Caralho, Camis, valeu mesmo, meu. Bolinho de arroz chegando cedo aqui. Ô, 9h40 da manhã, Camis. Almoço chegando já. Assim cedo. Ô, confirma a match. Bora, bora, bora. Confirma a match. Chegou um bolinho de arroz aqui. Vamos ver se tá bom? Hum. Bom. Bom. Valeu, Tacho. Que bom que você gostou, velho. Tamo junto. Aqui onde eu tô são 9h40 da manhã, galera. 1h40 no Brasil. Eu estou nos Estados Unidos. Quatro horas mais cedo. Alguém não aceitou o jogo, hein, velho. Pô, brincadeira. Meia hora de fila pro cara não aceitar o jogo. O que você tá fazendo da vida, ô? O que você tá fazendo da vida, velho? Falezão, não achei o falcãozinho no seu site. Como assim, doido? Tá lá sim, cara. Tenho certeza. O site deixa a store. Store.gamesacad.com.br Diego Souza. Saúde, Falezão. O grande Diego Souza. Meu parceiro. Sete meses. Tamo junto, cara. Tá errado o Prime. Bugou isso aqui, hein, galera. Vou ter que colocar de novo, velho. Porque bugou. Legal. Tá errado o Prime. Exclusive search for Prime matches. Tá certo, Prime. Fica tranquilo que tá certo. Alguém não aceitou o jogo mesmo. A tela de doação tá muito pra cima. Fala, Falezão. Torcendo pra vocês detonarem a Liquidine. Na próxima, cara. Valeu, meu querido. Agora ficou muito pra baixo. Opa. Baixou. Agora arrumei aqui. Foi bom o jogo ontem, cara. O jogo foi emocionante ontem. Na trem. Acabamos perdendo por 16x12 o primeiro mapa. Mas foi um partidaço. Teve vários momentos eletrizantes. E a gente podia ter ganho. Vacilamos de TR. Tinha que ter feito um pouco mais de ponto. Já no segundo mapa, nós rasgamos, cara, hein. Na câmbio. Rasgamos eles. Foi doideira. Até ruxar nas costas dos caras da WP, eu ruxei. Foi doideira. Falezão, tá atualizado a mira e tal? Eu tô usando a mesma coisa, galera. Não troquei nada. Nada. Não troquei literalmente nada. Mais promoção na GA Fale. O Lucas mandou. Vamos falar sobre isso. Vai ter mais. M Relic. Mousepad da IDM Game GFile. É só na GA Store. Merchão de qualidade. Exatamente. Mousepad da Ilha da Macacara. Estão lá no site da GA Store. Show de bola. Ficou bem legal esse mousepad. E sobre quem pediu mais promoção. Ó, o Antônio Aragão chegou, hein. Valeu pelo subimento, Antônio Aragão. Boné da SK tá em promoção. E o Boné da SK tá em promoção. Boné da SK tá em promoção. E a página da GA Store, se eu não estiver enganado, vai lançar uma promoção no Twitter. No Twitter não. No Facebook entre hoje e amanhã. Valeu, Cachifaria. Seis meses. Estamos juntos. Onde quem acertar os resultados dos dois jogos contra a Immortals, quem acertar, os três primeiros vão ganhar um boné. É um boné. Então, fique de olho lá na página da GA Store que vai ter essa promoção em breve. Flappy519. Falem. I'm glad you're streaming again. What's up, Flappy? Thanks, buddy. Streaming em português, though. Hope you like the gameplay list. Good God Russo. Diz que duendes aí. Manda salve pra Portugal. Diga com sotaque pt-pt. Ah, que jeito. Que jeito. Eu tenho um videozinho que mandaram no meu celular. Que eu vou até botar aqui na stream. Enquanto o jogo não começa, tá? Deixa eu abrir aqui o meu zap zap. Esse video aqui vai ser uma homenagem ao meu amigo Fox. E todos os portugueses aqui da live. Tá? Eu vou botar esse video pra vocês aqui. Só espera um pouquinho só. Ó. Aqui, ó. Eu vou botar aqui agora pra vocês, tá? Um videozinho aqui. Que chegou no meu zap zap. Beleza? Valeu, Prince of CSGO. Tamo junto, cara. Vamos botar esse aqui. Tá? Espera. Deixa eu botar o videozinho aqui. Esse aqui é show de bola, hein? Uma matéria do de Portugal, beleza? Esse aqui é uma homenagem ao meu amigo Fox. O meu amigo Nuno de Portugal. E todos os portugueses que estão aqui na live. Dr. Fox 598. Tamo junto, meu querido. Então vai, hein? Na telinha aqui agora. Enquanto não começa o jogo. ... tecnologia que vai estar ao serviço da Marinha já a partir do próximo ano. Trata-se de uma aeronave não tripulada. Com tecnologia totalmente nacional. Olha a tecnologia portuguesa, hein? Olha o avião que eles fizeram. ... tripulado da Marinha portuguesa que vai ajudar no mar e em terra. Olha o avião que os caras fizeram, velho. O AR-4 foi apresentado oficialmente hoje. Apesar de a estreia... Olha o avião dos caras. ... não correu como previsto. ... não correu como previsto. Oita que pariu, hein, Fox? Não é falhada. Isto justifica que é sempre necessário investir muito no treino... ... para que na hora certa as missões não... Tem que treinar. Se não treinar, o cachimbo cai. Tá certo. Eu uso o OBS para quem perguntou agora há pouco. Eu mandei esse vídeo para o Fox e para o Nuno hoje. Que chegou aqui no zap zap. Show de bola. Merece, merece. Tem que treinar. Se não treinar, o avião não decola. Tem que treinar. Quando vai lançar o combo do lombinho com o mouse novo... Paulo Gubbio, cerca de dois meses, mais ou menos, vai chegar o lobo lá na loja, Paulo. Tá em desenvolvimento ainda. Sendo produzido no momento. Beleza? Os caras não aceitam jogo, velho. Tô desistindo já disso aqui, velho. É a moral. Vou fechar esse trem. Vou fechar esse trem. Passaram no zap zap esse vídeo aqui. Eu mandei para o Fox, mandei para o Nuno. Eles não ficaram muito felizes, não. Eles mandaram o... Como resposta, o Dead ainda mandou o busto do Cristiano Ronaldo. Que não ficou muito bom também, se não me engano. Parabéns, não sou de pelotas. E quando você estiver por aqui, vamos jogar um Airsoft. Roger e Illuminati. Valeu pela doação, Roger. Meu tempo aí é tão curto, cara. Aqui é difícil marcar qualquer coisa, cara. Mas, tamo junto. Joga com os brasileiros. Mandaram aqui no chat da Twitch. Não consigo jogar com os brasileiros por causa do ping, cara. Aí não fica muito legal de jogar. Se eu jogar com os brasileiros, eu ficar com 200 de ping. Aí não é legal. Usa essa aqui aí, Falenzão. Tem uma chave aqui sobrando? Opa! Vem comigo, chefe. Vem comigo. Google, valeu pelo sub, meu querido. Vamos abrir essa aqui, ó. Vai cair uma facola para nós. Ligado pelo sub de seis meses, Google. Vem. Só para começar bem aqui, ó. Uma facola para nós. Expectativa e realidade, né? Acabou caindo uma P-268 Valencia. Não era bem o que a gente queria, né? Não era bem o que a gente queria. MSPXD. Obrigado. Graças a Deus. Começou o jogo agora. Mapa? Cache. Verdadeiro beta cache. Boa. Vamos lá. Vamos embora. Vamos jogar qual bomba, hein, galera? Qual bomba nós vamos jogar? Bomb site A, bomb site B, o meio. Você escolhe. Você decide. Opa! A bala está afiada, hein? B, A, meio, B, 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 A. Tem gente que joga em tudo que é lugar, hein? E agora, hein, galera? Eu já fiz alguns vídeos jogando bomb site A, se eu não estiver enganado. Eu vou jogar B hoje. Sabe? Porque já tem outros pratos aos globais. Aos globais. Aonde eu já fiz. Que é outra? Onde eu já fiz isso daí. Então, vamos ver. Qual a lesão? Nos campeonatos que não são ilã, como é sério. Como vocês têm a garantia de segurança que os seus títulos estão acompanhando o time de vocês pela transmissão? Não, não tem como os caras falarem isso, não, tchau. O pessoal tem a de mim atrás. O pessoal tira o celular da galera. Isso aí tem um... Tem esse cara na alta, garoto. Vamos que vamos. Faz de acordo com o respawn. É complicado fazer de acordo com o respawn. Porque eu fico trocando a posição dos caras, né, velho? Não atrapalha o time. Fazer a binge aqui. Ó, brasileiro lá, hein? O que é isso, galera? Eu vou jogar B. Eeeeh... Eeeeh... Ian Monteiro, obrigado pelo sub. Galera, normalmente quando joga no pistol B... É legal uma pessoa ficar mirando lá. Ó, o respawn legal. Já cai ali no checkers, já põe a mira e tenta matar os caras. E o outro cara fica no bomb. E o outro cara fica no bomb. O que é isso? Eu vou checkers. Eu vou checkers. O que é isso? É o Akua falling? O que é isso? Eu sou seu irmão. Pára-me da frente, por favor. Pára-me da frente, pára-me. Ok. Ok Mandei o cara ficar no bomba galera, eu vou trocar um pouco de tiro aqui Mas pelo jeito não vai vir ninguém Eu vou ir lá Você está no spot agora Mandei ele ficar mirando agora Roger isso, colonel 2 man 2 man Daqui a pouco eu respondo as ações tá galera, não vai ter medo de acompanhar todas E jogar ao mesmo tempo 2 man A saúde fica quebrada hein Uma squeaky Movimentação, vamos tranquilo Vamos manter só esse ângulo aqui ó Por mais você tem passado o cara na esquerda Squeaky Yeah Squeaky less Só tem um cara vivo que está na porta Oh, dei melzão nele hein Melzão e chupeta nele Nice Dei uma vez gadinha né galera, dei uma vez gadinha Mas tudo bem Narra o jogo do Asaias contra o G2 depois da porta global Manda um abraço para o Tentai Valeu Paulo Não tenho nem permissão para narrar esse jogo aí véi Hoje em dia o negócio está mais sério Nem o P para o B dos caras passam mais Nem o P para o B dos caras passam mais Não entendi a resposta Teu Aldis estava abafado pelos tiros Puta, qual a resposta agora Vinicius? Agora você me pegou ai Agora você me pegou ai Agora você me pegou Ó, vou chegar smokeando uma aqui já galera ó Eu acho que aqui é smoke, não lembro agora Não, não é ali, é na esquerda Eu vou fazer ela certo Essa smoke foi uma droga O cara pode inclusive subir na caixa Estou sob perigo aqui Não vou ficar muito tempo aqui não Não vou ficar muito tempo aqui não Fallback, fallback Bom, dois caras B Come Não, não Tem uma otória e uma flecha aí hein Valeu chibata Dezenove meses cara, tamo junto O meu time está caindo atrás dos caras Então eles estão fechando os caras Onde vai acabar já O time não está respeitando muito não O meu cara está lá O que é isso? 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 John McLean Obrigado pela donação Mas eu não sigo os profilhos, amigo Desculpa te desprender Mas obrigado pela mensagem mesmo Então o que acontece galera Eu vou fazer a smoke ali agora Faz muito tempo que eu jogo B Eu vejo o Felps e o coach fazendo essa smoke ali de cima Eu nem manjo onde quer Eles fazem parado ali Vou pegar agora o ponto Silvi, zero a dois, valeu meu querido É pra ser mais um eco dos caras agora galera Então eu vou chegar jogando a minha smoke É É Tem câncer lá no site deles Acho que é aqui galera Posso estar enganado É Agora está certo Tá vendo? Encostou ali travou A smoke cai aqui A smoke cai aqui O negócio fica parado aqui Dá até pra subir aqui depois a smoke Marotar os caras aqui por cima dela e tudo mais Sob a questão das causas dos times e campeonatos online Ah tá Tem proteção contra isso daí Vinicius Os caras estão sempre de olho Não sei lá onde acabou galera Não tem problema eu brincar Mas ó se vocês quiserem aprender B Eu to fazendo espalda global jogando B aqui E vou fazer algumas coisas de AW aqui Mas se vocês quiserem saber tudo sobre o website B Coldzera postou no próprio Youtube cara Tem uma aula do Coldzera ensinando como jogar B da Cache Ai o moleque foi a fundo bando Lá o moleque destroça Destruck 103 Um ano e seis meses tá ligado né Valeu destruck tamo junto Tomou de AWP galera O meu respawn não era o melhor Então tem um risco do cara chegar me pescando Mas eu vou cair correndo esse risco mesmo Vou passar pra cá ó Fechar esse ângulo aqui Se eu perder alguma doação aí depois eu respondo a galera tá Obrigado pelo sub aí 18 meses valeu meu parceiro Depois eu respondo a galera depois do jogo essas coisas aí Aqui o cara pode tanto aparecer por esse lado da caixa quanto ele pode aparecer por aqui né Então Eu tenho que ficar Ligeiro pros dois Mas na maioria das vezes o cara aparece por lá As vezes tem uns caras que vêm por aqui também Ó se eu quiser me arriscar um pouco Tentar pescar Posso vir aqui ó Ver se o cara não tá rodando nesse ângulo Mas como eu fiquei muito tempo sem Olhar a passagem pro tóxico Pode ter gente lá Ó Essa outra também é legal ó Cai lá também E vou tocar de posição E vou tocar de posição Não tem ninguém do meu time meio galera no radar Então Vou ter que ir esperto aqui Que já pode ter Inclusive gente passando pro duto Que já pode ter Que já pode ter Inclusive gente passando pro duto Ó Na flash dele eu vou picar meio agora Eu não vi ninguém Então Essa flash do ar lá é legal pra você dar um Ah Bisuuu Ai o cara entrou bem na hora Que eu ia dar o strafe Entrou atirando já Um timido Ai me quebrou hein Me quebrou Eu não podia ficar com a mira no meio Como um todo Porque o cara podia estar atrás do duque Então eu queria ficar strafando mesmo Pra depois pra eles matar o cara Mas o cara me matou bem É a vida né É a vida É a vida Vamo Tyler Vamo Tyler Vamo Tyler Vamo Tyler 10 segundos Checa-se Eu acho que não me abriu Meu bem Nice try Posso ter uma arma Tyler? Sim Obrigado cara Bom respawn agora tá legal hein galera Respawn tá legal Vou fazer uma pescada mais apropriada agora Eu vou chegar jogando uma smoke na caixa E vou chegar cravando Lá nos caras que vão passar pro tóxico Vamo lá Ó Pelo botão mesmo Joguei na caixa Vou pra cá atrás E já passou Já passou Eu tô rascado Peguei ainda O problema é que os caras podem passar rápido entendeu? É um pouco perigoso Deu certo ainda Mas eu podia ter morrido viu Perigoso Mesmo com um spawn legal Se o cara vier correndo que nem um doido Ele tem a chance de passar Quando o TR também tá com um respawn super bom lá O que é um pouco perigoso Vou jogar uma flash agora e vou pegar outro ângulo Deploiando flashback Como o cara do botinha tá escondido no cimento Tô preocupado com o Duto também Então eu não vou ficar muito tempo ali não Porque pode vir Duto Não tô confiando 100% nele não Deploiando flashback Vou sair fora E o Stater O negócio tá querendo pau pra lá C4 tá no A já Bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho Que aconteceu aqui agora galera Aconteceu um fenômeno Um fenômeno Um fenômeno Interessante 3 a 0 Valeu Danileira tamo junto 3 a 1 E ai nós já ganhamos 1 na sequencia O que que vai acontecer? Os caras tão sem grana galera Eles ganharam só 1400 de grana em round, então eles tão quebradão Be careful rush eco Os caras tão de eco, então a chance deles com o Sharen B aqui é grande Então eu vou passar aqui só aqui, dar um tiro e volto o bomb correndo se necessário Ou até mesmo base CT Vou dar só esse tiro safe aqui e volto o base CT Eu acho que eles não vão vir aqui não Depois eu volto a ajudar meu parceiro Meu parceiro baixou meio, então pode ter gente no boost O cara falou que tem alguns caras no E-Man Boost já não tem mais ninguém porque ele chegou atrás Vou chegar a Molotová na porta pra ajudar no backup A Vou subir aqui Tem mais no galpão ainda Tem mais no galpão ainda 8-Man com 87 Ah, e o Molotov foi muito ruim também né Não tirou a porta como um todo Não tirou a porta como um todo Aquela bala do nada Eles não podem voltar Baca, be careful Provavelmente os caras vão voltar agora O round ficou perigoso Do momento pro outro, tomei uma que é outra E a bala do round ficou perigoso Vacilei Sorriso XPP Obrigado pelo sub Eu ouviria uma, derrubar uma arma Devia ter me preocupado mais com a porta mesmo Foi vacilo meu Já tinha bastante gente pra matar os caras do galpão Inclusive um amigo meu nas costas né Fui dar uma olhadinha ali como é que tava o galpão Pra ver se eu encontrava um frag Fui fragger Tava esmocado, o galpão não aguentou nada Sorriso Fallen, parabéns pela sua trajetória E por tudo que tem feito pelo CS Tanto dentro quanto fora Tentando ajudar com os produtos de Fallen Parabéns por tudo Valeu Sorriso Obrigado meu querido Vocês que me ajudam bastante também Quando compram os produtos meu querido Valeu Que que o Baka ta prontando aqui hein Ó Tem uma smoke pra tampar Eu sou bom e boa Baka Oru a Baka Que jogada moleque Esse cara ta dando uma aula de como é que joga B Mudou bem Mudou bem, mudou bem Usou bem Smoke Eu fiz um bom trabalho, Waller Muito bom Eu apenas... Eu disse que você fez um bom trabalho Baka Uma força Bom trabalho Ele perguntou se ele fez um bom trabalho Fez um bom trabalho sim Posso tirar um bom trabalho? Bom A WP de novo galera Baka Você vai rodar esse round ok? Ou você vai ficar B Se é claro Você vai rodar Agora eu falei pro cara galera Pra ele Rotacionar Caso esteja Clear Ó Chegando cravando Concentrado Porque as vezes aparece um WP louco aqui Quando joga contra times do competitivo Normalmente a galera te smoke aqui Parece B E aí você fica sem informação O que acontece? Os caras jogam essa smoke aqui na boca Aí jogam o Molotov no 3D Acontece muito isso nos jogos profissionais Muito mesmo Muito mesmo Então assim Talvez num level mais armador né Jogar um matchmake e tal Isso não acontece tanto Mas no nível Pro Quase todo round cai uma smoke aqui E um Molotov aqui dentro E aí você fica por aqui Você sempre é anulado Por isso que as vezes você tem que jogar umas smokes aqui Para tirar o Molotov dos caras Lá por cima Esse tipo de coisa Eu to achando que esse mimimi ta Estrelando estranha hein Aquela que ele entrou atirando Na aliação CT Agora vai tentar me pegar Eu aqui de Eagle Onde eu tava To achando esse cara estranho hein To achando esse cara estranho Ó Respawn melhor Melhor respawn agora do B de novo Vamos fazer aquela play Novamente Um clipe balançando Que eu fiz um bom trabalho Ó Dessa vez eu vou fazer em dois tempos Ó Vou só chegar aqui e cravar E depois eu avanço se eu não ver ninguém Pra eu não sofrer aquele risco lá dos caras passarem muito rápido Agora eu vou avançando devagarzinho ó Passo por passo Essa posição aqui é uma boa posição pra ficar ó Que as vezes as flechas passam e não te cegam Você pode rotar Baca, está claro Então galera se eu já cheguei nessa posição aqui ó Eu to bem tranquilo cara Porque o B inteiro é meu Então eu posso jogar sozinho no B Se você quiser pescar mais ainda Você até pode cara Mas aí você corre o risco do cara tá marcando na traje do WP Do cara tá marcando de um outro ângulo Se for uma K marcando beleza Você provavelmente até consegue matar ele Mas se for uma W Você pode o risco de morrer Então Se você quiser fazer uma coisa mais segura Isso aqui já tá bom Se você quiser pescar mais ainda Você pode vir aqui ó Essa posição às vezes tem gente Aqui no canto assim ó Cada passo que você dá aqui As vezes tem alguém marcando Tu vai ficar bem esperto Bem concentrado E se você conseguir chegar aqui no tóxico Cara melhor ainda Que aí você tá bem posicionado Você pode ficar mais escondido aqui assim e tal Pegando os caras que vão ser seduto também Então é bem Você pega muita informação né Quando os terres te dão isso de graça Você tem muita informação Amém Parece que o cara tá no galpão Amém Os caras falam em galpão Grande Adam Master Por que que a MP7 não é usada? Até ela Contra rounds forçados Ela até é usada as vezes cara A galera prefere mais a ump né Ela tem uma penetração maior No colete Provavelmente por esse motivo Lado esquerdo do galpão Lado esquerdo do galpão E fechou E aí man né O E aí man que os caras falam é o E aí man E aí man Agora meu respawn tá péssimo galera O que que significa isso? Que se eu for tentar fazer a mesma pescada Que eu tô fazendo de WP ali Eu corro o risco de morrer pro cara já cravado em mim Então não tem o mesmo efeito Então eu vou chegar smokando essa agora Pra tirar a informação dos caras O único problema é que quando eu smoco Lembre-se que os caras também podem usar A minha smoke a favor deles Eles podem passar né Por causa da minha smoke Então vamos jogar uma flash também Tem a flash dos caras 1B fast O cara suba aqui That's me Passar a flash aqui é bem legal também Ah one's out Out V Don't over One's out aí É 8 Oh yeah É É Rapidão tá vendo ó Como deu chuchado Não dava tempo de eu chegar Falaski Valeu pelo subs falaski Um truque ou não? Eu ligo ele top Ahhhh 4 Pontei um na pilha ele falou galera Quando acabar essa smoke Eu vou poder motovar lá e matar o cara Mas você vê da pilha ele Flashbang Molning fork Um dos Podcast Um dos Dois Um dos Um dos Um dos Um dos Um dos Desculpa, esse é um tiro que eu tinha que ter acertado né Mas, acontece A jogada foi certa Chegou ali, vai com calma, espera a smoke passar Manda topa pilha, tira o cara Porém No meio já morreu o meu cara Então Como a WP tava meio, eu vou dar uma folgada nesse AK aqui 2 B boys Manda flashinho Flash, flash Acertei pé no cara Vou dar desculpa Qual a desculpa que eu vou usar aqui agora? Tic 64 e férias Pode ser essas desculpas Tive a chance de matar alguns caras ali Tiro que acabou pegando no cotovelo do maluco Não, foi uma boa play Talvez fosse uma boa Eu usasse a segunda flash do Bak agora Para eu dar o repique Mas, eu fui antes da flash Tá bom, você tá bom Bak, você vai receber pra nós Boa Bak, tá jogando muito Esse jeito que o Bak tá jogando bem é um jeito que eu gosto bastante também Mais no bombe Utilizando as flash dos amigos, deixando os caras vêm Não entendi muito bem essa aqui viking Será que dá pra ganhar esse clutch? Um cara no bombe Um cara no offset B Grande Wise Black Fui eu mesmo Fiz algumas ligações lá cara Uh, valeu Fui eu mesmo Wise Black Tava ajudando o pessoal da loja lá esses dias nas férias Valeu meu parceiro Quero dar o drop B Bom, os caras tão me pegando de jeito hein galera Já viu o site do Coldzera e eu vi Quanto tempo falta pro Coldzera ganhar um MVP né Bem legal Obrigado cara Quero que alguém vá para esse round? Ou você vai para A-Man? Vou fazer uma outra jogada aqui agora hein Vou pescar o galpão hein Vou segurar a smoke com o botão direito Vou virar no canto daquele piche ali ó Na hora que eu chegar na pilha eu vou soltar a smoke Vou atravessar a minha smoke Vou pescar o cara no galpão Que pescada moleque Que pescada sensacional Tava treinando essa play ontem mano Bom, tem dois caras do meu time B já Os caras iam me matar ali no meio Eu vou ajudar ele aqui Colocando a smoke Eu acho que eles estão ficando Hum 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 Vamos ter paciência aqui agora Talvez um cara venha buscar aquele maluco vermelho Em jogos profissionais tem uma pequena chance do cara fazer o caminho ao contrário Dando boost no vermelho Mas aqui eu não acho que vai ser o caso Eu imagino também que meu parceiro ta olhando boost pra mim né Porque ele ta ali no duto Vamo ver Squeaky out Vamos sair no port até Uau Os caras tão entrando lá Flashing A Ele tá ainda no squeaky, ele tá ainda no lado Com a mid, com a mid, mid, mid Stay B, stay B Sim Ele tem um... Hehehe Hehehe Te peguei, Wafuzera Grenada Planificando Bom fork Valeu Fossa Tamo junto Fossa Obrigado Vodonation Rapaz Falhando no ar Falhando no ar em, dois jogadores no ar, não conseguiram segurar nada Ficou difícil Não sabia que esse cara tava na pilha também Dao The Guns Sou um grande fã de Vendor SK Desejos toda sorte Valeu meu querido Pouco respondo todas as donations Tá com mais calma Pra acabar o jogo Bom vamos ter que fazer um hack Infelizmente secou a grana Secou a grana Não sabia que esse cara tava na pilha Ficou complicado Podia estar lá no escanteio também Até porque o cara falou dois pelo site né Arrisquei que ele fosse estar pelo outro lado do mapa Depois de errar O campo fez o Karim Um pilha de BB Ah ok Tentativa ali de explorar né Pegar o cara no ângulo legal Acabou não dando certo Na verdade eu fui repetir uma jogada aqui ontem Do Rang Do Rang Do Rang e Eagle ontem indo bem Mas o que acontece é que é minha Eagle ou outros cara né Ele deu uma paulada no moleque do G2 ali ontem Eu falei noaça Paulo, valeu Paulo Obrigado pelo subir Ai, 2 minutos Um lado esquerdo, um Boa Entrou um B, escutei um B cara Eu acho que um está dentro do B já Boa Um mais, checkers, checkers Boa tentativa, boa tentativa Checkers no... Valeu Valeu Let's go 10 boys Vamos fazer alguma outra coisa agora hein Vamos fazer alguma... Vou pedir um pé Pentes agora Outra coisa de quem joga B galera É você ajudar o meio as vezes Com o pezinho no duto, tá? Cair em jogos profissionais A grande maioria das vezes Os caras quando vão em meio, moa tomam o duto É meio complicado, mas em jogo assim Muito provavelmente eles não vão ou tomar o duto Então, melhor ainda Jogar mesmo aqui Passei Pus, pus Aqui 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 dá pra você ficar escondidinho assim ó Pegando os caras que vão passar Deve você ficar aqui assim Dá pra você tentar matar o boost Depois os caras jogarem flash pra eu ser meio Não é muito legal ficar dando a cara pro meio só Deixa os carazinhos mesmo Um time no mid Squeaky, squeaky No mid, letra 24 No mid, letra 24 Ai Um segundo antes eu pegava o cara de lado hein E o outro entrou me pedalando Fui punido galera Come on monster Eu não saio de profissão, mano, desculpa Eu tentei ajudar o cara do meio do meu time Então quando eu apareci ali Foi pra pegar os caras Veio que entrando no meio Mas não tava entrando no meio de uma maneira que eu podia Matar eles Tão meio pra trás Um pouco de azar né Um pouco de azar né Jiggle Olhou pelo sub Jiggle Deu junto Não, eles estão caindo, caindo no meio Parece que Um pouco de azar Meio segundo antes que eu aparecesse Eu matava aquele cara da esquerda Meio que de lado, trocando tiro com o meio E na minha volta o cara já entrou dando uma bala Acontece Eu não saio de profissão Morten, desculpa, eu não saio de profissão Mas obrigado pela mensagem O legal é não ficar dando a cara meio então Mas eu não fiquei dando a cara meio Eu só dei a cara meio quando o cara trocou tiro, entendeu? Quando o cara estava entrando no meio Então eu não fui o primeiro contato Eu deixei o cara dar o primeiro contato primeiro, entendeu? Grande Rodrigo Xerubin Tem um contato no meu twitter Com um e-mail pra Esse tipo de contato, beleza? Vou colocar lá no meu twitter Quando você está ali no duto Você normalmente quer ser o segundo contato, entendeu? Você deixa o cara dar o primeiro contato, chamar atenção E depois você tenta fazer alguma coisa Mas... não deu Que monitor está usando? Ah... Agora nós estamos usando o clínico de monitor Oh foda Foda-se 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 Aengage Foda-se Apenas Uh... Foda-se Lesbo'se Foda-se Os primeiros jogaram no esquerdo Vamos voltar Eu tenho o flash para você, vamos abrir Eu andei para trás, eu tenho o flash com botão 1 Ele está no vento Ele está no vento Não está no vento DG, meu querido Cheguei, ligação CT Vou esconder uns estresse Eu tenho o cara do meu time na branca Não tenho nada para brigar por enquanto DG, um flush, vale para o sub Eu tenho certeza que estamos aqui, um Você quer puxar em mim ou eu posso flash para você? Vai perto, vai perto Flash em mim Oh, a esquerda, em mim 1 1 em B 1 em B? O cara rushou na mole Vamos pegar uma outra MadNacon, valeu pelo sub Tamo junto Bom, vou comprar uma UMP agora aqui Vocês podem boost me Mid, por favor? Você smoke me? Vou tentar fazer um boost me Agora, subir ali de UMP no boost Deixa eu ver se eu pego alguém vacilando O cara rushou no rocumbole ali Não esperou a mole passar Cuidado, geralmente Está valendo Ó, smoke aqui galera Tentava deixar ela... O cara smokeou já O smoke do cara foi muito ruim, não sei o que eu queria dizer O smoke tem que ficar um pouco para fora Não porque esse pique aí é bem estranho na verdade Mas é que essa mesma coisa está muito para dentro Tá vendo? Ela tem que ficar mais para o nosso lado O cara não pode fazer isso Acabou conseguindo criar uma play pro cara inesperada Qual a cor do switch do seu teclado? Eu estou usando o azul O azul Vou te falar, viu? Vamos lá, vamos ter que jogar bem de TR agora Porque o CT Não foi tão bom Algum Grande Bidado, 19 meses Valeu Bidão Nós já estamos juntos há muitos anos Valeu Vai ficar oito a sete o jogo, Kalf disputado, se a gente encaixa o pistol, já sei o que é. Vamos fazer um pistol simples aqui ó. Eu não sei qual mod eu vou usar, desculpe, cara. Vocês, vamos para o mid, para o A, ok? Eu vou para o C. Baca, vocês vão rápido, ok? Os três de vocês vão... ... para o caminho. Ok, eu vou flash para vocês para ir para o mid. Vamos para o mid, 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 mid. Flashing. Vai para, vai para. Fica, Fica, Fica. Ópera, A, vamos lá. Ele está semehado, cara. No próximo. Um do truck, do de um Z. Um Z. Eu estou tenendo em main, ok? Estou tenendo em main. 3x3 galera, vou marcar esse galpão aqui agora que pode ter um cara que achou costas, um tava Z, um tava trunk e o outro tá sumido 1x3 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 Nesses momentos galera, você não quer meio que tipo dar a cara aqui e metralhar o cara você quer meio que encher o saco dos caras, dar uns tiros, se esconder pra deixar os caras jogar também, de preferencia tentar dar um mel em alguém dei dois mel aqui, sem morrer, tá vendo mas você não quer tentar se expor pra morrer e o cara não tem que se preocupar mais com você você quer deixar ele com a preocupação do galpão, entendeu Cleber, valeu pelo sub, Cleber bom trabalho boys, vamos slow now muito show, atendimento com o Fabio da G.I.Store Z, o que falou, Fabio é um monstro, hein que bom que você gostou, ó, essa é a smoke que a galera sempre faz, ó, lá no B checker oh man, I think nice let's go back, let's go back, let's go back, let's go back let's go back everyone push them in, push them in, push them in yeah, let's kill him he's lit job let's go away now can you guys smoke fork? no smoke no smoke o mod 4 eu tenho esperado essa smoke estourar pra ver a verdade, mas como que vai sempre tem uns caras de pistola aqui no bomb, é muito comum isso porque é um ângulo bem fechadinho e os caras fazem isso direto ele é um truck lá eu posso flash o que você quiser vá em frente bate na parede, kicka e sai o cara no truck pega o cara tá vendo? aqui você tenta fazer a flash tabela aqui, ó que ela é melhor do que você jogar ela direto direto o cara tem chance de ver a flash virar tabela na parede bem na quilinha ali, não tem o que fazer se eu paro pra esperar a smoke do 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 pilha, eu to mais protegido contra um scout lá no truck, um eagle lá no truck mas eu perco um pouco de tempo então mas é pouco perigoso fazer isso isso já tinha esperado, pra falar bem a verdade mas eu ganhei um pouco mais de tempo fazendo isso vou jogar essa motov aqui pra não deixar os caras avançar tem alguém escondido aqui na esquerda ainda e boxe e boxe e boxe e boxe muitas vezes os caras se escondem na smoke quando jogam smoke pilha também ficar esperto 1Z gole Z ele foi morto pra mim o cara vai estar costa o galpão eu vou chover esse ultimo cara, eu acho No verde, tem o truque de AK abaixo Acho que eu ouviu Tem um truque de AK? Sim Bom, vou lá fazer o suportezinho no B Aqui eu vou tirar a informação dos caras B Pegue a bomba, por favor Pegue a bomba, pessoal Vou desmocar aqui Testou, fechou o ângulo Apagar uma aqui, pro cara não vim pescar Voltou lá na frente Vou pegar uma flecha que vou passar Deu TK no cara, hein Isso aqui foi TK no cara Tinha um cara na smoke, certeza Tinha um cara na smoke, certeza Tja um cara na smoke Oh, sim O um está perto na smoke Tô só a comunicar Talvez tem um outro cara na esquerda aqui ainda Fence, fence Ah, man. Fence e porc up Você pode vir B? Vou ter a bomba. Pelo de Heaven, eu acho Um de Heaven, acho que Heaven lit, pegue a bomba e vem Atenção 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 Vai passar com os de plantar Dudes tem que quebrar ainda Um 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 Atenção Tem que caiar um Agora o importante é quebrar os caras Ganhar esse round é importante Quebrar um ganho desses Obrigado Eu tenho o Z, eu tenho o Z Vou dar cobertura pro cara do Z Que é lá na minhação CT e ele vai pescando rua Enquanto ele estiver vivo lá, é bom proteger ele Ele tá matando os caras lá Três caras lá Talvez tenha puxado o B, cara Esse que é o problema, daqui a pouco não cai perto com o B também Um Z Quando você tá com dois caras meio assim Três principalmente Se você for do terceiro ou se for do segundo Como era esse caso aqui O ideal é você proteger esse cara quando ele for subindo rua Se você for subir rua junto com o cara Ou se você for subir rua em dois quando tem dois Ou em três quando tem três Você deixa essa brecha nas costas aí que é perigosa Sempre um cara tem que proteger o outro pra ele poder jogar E subir na rua Então muitas vezes você Joga bem, joga certo Sem tá jogando na verdade, só dando cobertura por exemplo É o famoso Jogando sem a bola né rapaziada Essa é um caso Bem específico E sempre tem que fazer isso É bem importante fazer isso O cara vai pegar o arma aqui no próximo Isso é um cara O cara vai pegar uma arma aqui no próximo Quebramos a grana dos caras hein Ah, ele estava em chequeiros, eu quase matou Quebramos a grana dos caras, isso é importante hein Quebramos a grana dos caras, isso é importante hein Boa trabalho boys, nós temos apenas um arma Só uma arma Vou fazer o seguinte agora hein, agora vou jogar um molotov tabelada Pro fogo tentar me ajudar a pescar o cara Pro fogo tentar me ajudar a pescar o cara É, não, não tem joguera não Suporte né Parece um sempre prazer, meu velho Gabriel Kord, dezenove meses, valeu meu querido Tamo junto Um checkers Um Z Um checkers Ele está no lado de trás agora Vai, vai, vai Mala Mala Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Olha a costa Já que tem gente entrando Tem três balas na arma só hein Um Z Provavelmente 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 Esse ângulo que eu estou aqui agora galera É um ângulo que provavelmente pra eu brigar com o cara Nós vamos trocar tiro Se eu fechar o ângulo aqui assim ó Nem trocar tiro eu vou Eu vou matar ele de graça Se ele vier pra cara Se ele vier pra cara Então muitas vezes é melhor do que você ficar cravado num lugar pra trocar tiro com o cara Ou você esconder um pouquinho De vez em quando aparecer Grande Gu Se eu vou streamar mais é só stream em tempo livre cara Não da nem pra saber quando eu vou streamar é quando eu to com tempo livre Um 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 Vou esmocar essa aqui galera, você chega no meio da faixa branca do pedestre, você coloca a mira aqui no meio, pula e solta Ela cai lá na ligação CT Agora vou pegar uma flash por cima pra segurar alguém que tá mirando E vou dar um bisu aqui ó As vezes tem os cara escondido lá atrás, que é esperto Então de novo estamos naquela situação lá Aí o flash white box Flashing Vou botar uma aqui, dar corpo pro cara e ajudar ele a pescar VAC 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 PLE VAC 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 A-Main na rua, bom trabalho, A-Main no final A-Main na rua Rua, Rua, atrás do lado esquerdo Bom trabalho Oh meu deus do céu Tava pra ter batalha um pouquinho mais rápido Se eu tivesse acertado no spray melhor nele Mas tava dentro, pelo menos eu não morri, que é importante também Eu não sei o nome disso Eu não sei o nome disso Caramba Bom trabalho boys 14 e 8 em, tão indo bem Tão indo bem Salve para o Mato Grosso, Rondonópolis Cidade de agricultura e agronegócios, Grandes de Alaska Salve pra vocês meu querido Tomei a bala do cara ainda Não cara O daquilo cara foi boa hein O cara jogou bem Deu uma balaça em mim ainda Ai Fierce, obrigado pelo sub 19 meses, tamo junto Valeu velho, tempo pra caramba 2x3 hein cara Agora com esse dano que o cara conseguiu dar Ficou um pouco mais fácil com certeza Mas esse é um 2x3 que eu favoreço bastante nos TX Sendo bem sincero X, 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 valeu meu filho Nossa, ele me... Um atrás de você Um atrás de você Meu pai Ai Pega Tem que virar e matar os outros Os outros eu engolir ele Quando você troca tiro com os caras assim Nessa situação Os outros caras vão engolir você Então você tem que fingir que está matando aquele outro cara E virar e matar o outro Pra depois matar aquele cara de novo Tem que pensar rápido Tiger can drop para você Ó, tô com o spawn legal aqui galera Vou fazer um bunnyzinho no meio Tentar pescar meio Vocês podem flash sobre a wall, por favor? Sim Eu vou tentar pegar ali Vou tentar fazer uma pescada agora galera EWP Flash agora Vou fazer um bunnyzinho aqui ó Tudo bem que lagou pra caramba Vou me chamar Z, Z, Z Tem uma boxe? Qual a boxe? Z, Z, Z Ó, o flash para a UZ Espera Flash V다가 Vamo Bunny primeiro Vamo 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 O bunny foi bom, hein Pensei que eu dei uma lagada Ali no Na parada No meio, no meio do meu bunny eu te dei uma lagada Vocês perceberam Tô lagando um pouco por causa disso Vamo 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 O bunny Isso é o que eu ouvi Querem o boost? Vou jogar uma mole aqui Pra não impedir os caras tendo vindo ao boost Deixar eles meio longe Tirei eles sem querer Não tem ninguém meio Zip Quase peguei ainda É isso ai Olha o Waffle Valeu Waffle Zera Tamo junto Foi um bom jogo galera Foi um bom jogo Foi um bom jogo Qual grupo que eu vou cair será Tô sem ainda Tô sem patente Opa, ganhei um grafite Que isso, novo rank 37 Sem patente ainda Olha lá, e a águia mano Ô louco seu Valve Ô Valve, você ta de brincadeira comigo né Águia mano Thanks, thanks, thanks Eita que pariu mano Que beleza hein Que beleza hein Que beleza hein Bom, então é isso ai Valeu rapaziada que assistiu o vídeo Tamo junto Tchau 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 Obrigado.